O Tufão Aysen deixou um rastro de destruição ao passar pela Coreia do Sul, danificando prédios, inundando estradas e cortando a energia de milhares de casas. Esse é o terceiro tufão a atingir a Península Coreana em poucas semanas. Centenas de voos foram cancelados. No sudeste do Japão, as chuvas torrenciais e os ventos fortes provocaram a interrupção na rede elétrica, prejudicando 320 mil imóveis. Na região rural de Miyazaki, casas foram afetadas e dezenas de agentes das Forças Especiais foram enviados à região. A passagem na semana passada do Tufão Aysen também provocou o naufrágio do cargueiro Gulf Livestock 1 no Mar da China Oriental. Até o momento, a guarda costeira japonesa encontrou somente dois sobreviventes. 40 tripulantes continuam desaparecidos. As buscas foram suspensas antes da chegada do Tufão Aysen, o que reduziu as esperanças de encontrar sobreviventes. O Tufão Aysen também provocou estragos na Coreia do Norte, embora a imprensa local não tenha divulgado um balanço. O líder Kim Jong-un apareceu no final de semana em imagens divulgadas pela imprensa estatal e ordenou a 12 mil integrantes do partido que ajudassem duas províncias rurais particularmente devastadas. Força da Amara Tufão Aysen Aqui no Fatos Notícias você fica por dentro de tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva agora e ative o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo. Obrigada por assistir até aqui e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri